De mim que jeito ficará, por onde foi a companhia? Quem deixou-se no carro de um portão, na nossa solidão, que nunca foi de passear? Que exaltiam os irmãos, fabricando o amor, se pode imortar, por supor, que o sol ensaiou. Sendo assim, me resta então aproveitar, delícias de ele, se não seguir, enfim, nas curvas dessa espiral, os improvisos que me interessam mais. Enquanto eu for capaz, de me surpreender. De mim que jeito ficará, será que vai amar? Amar, sem perder quantias no colo da mãe, a quem morrerá, a mais completa sua solidão, é meio de um assunto transbordando em todo. Se faz de um lugar, por favor, a boca de pedra. Se fazendo assim, me resta então aproveitar, delícias de esse caos, seguir, enfim, nas curvas dessa espiral, Os improvisos interessam mais, enquanto eu for capaz, de me surpreender e assim saltar. Sem saber se a rede está por lá, se é que o dia já esteve. Se fazer de um lugar, de um lugar, que o dia já esteve. Se fazendo assim, me resta então aproveitar, delícias de esse caos, seguir, enfim, nas curvas dessa espiral, Os improvisos Interessam mais Enquanto eu for capaz De me surpreender 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 Muito obrigado